malta não sei o que é que está a passar porque eu ponho os comentários ativos e não ponho vídeo eu vou por este vídeo daqui a pouco vocês não conseguem comentar não sei o que é que está a passar tenho alguma coisa que eu ainda não ainda não estive lá mas vamos ver este vídeo a ver se conseguem comentar pessoal por favor sejam educados nos comentários e metem metam gostos no vídeo não é deslikes metam likes no vídeo ok por favor sejam educados nos vídeos nos vídeos e nos vídeos nos comentários aliás